O que tem sido recorrente na CPMI dos atos golpistas são os barracos causados pelo deputado Abílio Brunini. Dessa vez, a relatora Elisiane Gama e o presidente da comissão, o Arthur Maia, resolveram responder. E o que está acontecendo aqui, presidente, com o deputado Abílio, é surreal, presidente. Eu queria fazer um apelo ao senhor e um apelo à oposição desta casa. Até que os colegas aí advertissem o Abílio. O sangue de Jesus tem poder! Eu acho o Rubem com uma paciência fora do comum, meu irmão. Parabéns! Mas por que o Abílio? Por que só o Abílio? E você também, você é doido, é verdade. A mim, senadora, quem mostra o desílio causa. Então, presidente, nós já tivemos aqui, eu vou finalizar. Nós já tivemos aqui no Congresso Nacional, na CPI da pandemia, que foi uma CPI que teve uma projeção nacional muito grande. O ato extremo do presidente da comissão tem que mandar retirar um deputado de mandato da comissão por conta da situação de intransigência e de balbuja que tentou instaurar na comissão. Eu acho que a gente não pode chegar a esse extremo na comissão. Agora, não dá também para banalizar e aceitar uma atitude com todo o respeito do deputado Abílio. Então, presidente, eu pediria a que o Abílio fez para os colegas que dessem pelo menos a oportunidade dos parlamentares usar a tribuna com devido respeito, que é o que o deputado Rubem se manteve. Parabéns ao deputado Rubem, porque está surreal isso aqui. Qual que é a acusação contra o Abílio? Senhoras e senhores, a mesa, a minha presidência, a presidência entende que é um pressuposto elementar da democracia e a tolerância mútua. Nós temos que tolerar quando aquele que nós não concordamos está falando diferente daquilo que nós queremos ou daquilo que nós pensamos. Essa mesa vai agir contra ofensas pessoais dirigidas a qualquer parlamentar ou a qualquer depoente. Agora, eu quero dizer que também existem essas regras não escritas. Presta atenção, que é importante. Obviamente, não está escrito no regimento interno que um deputado não pode ficar do lado do outro que está falando e não faz nada e fazendo piada. Isso não está escrito no regimento. Mas, obviamente, que é uma atitude incongruente com o convívio parlamentar. Não dá, deputado. Vossa Excelência sabe, eu tenho apreço por Vossa Excelência, mas eu não posso admitir que nenhum parlamentar, seja Vossa Excelência ou outro, fique filmando o outro parlamentar, fique do lado, dando risada do outro parlamentar que está falando. Porque isso não concorda nem com os trabalhos e muito menos com a imagem dessa casa. Nós temos todos o dever de zelar pela imagem do Congresso Nacional e dessa CPMI. A imagem do Congresso. Então, eu vou dizer que nós não vamos admitir esse comportamento de Vossa Excelência. Peço a Vossa Excelência, educadamente, que Vossa Excelência reveja sua posição. Peço a que nenhum outro parlamentar fique filmando, a não ser que seja um pedido do parlamentar. Pode ser que você peça a um amigo seu que o filme, mas que não sendo dessa forma, que nós não vamos admitir que um deputado está falando ou outro. Está aqui filmando a pessoa, sabendo que aquilo é uma jossa. Nós não podemos admitir isso. Então, a mesa tem conduzido isso aqui com muita tranquilidade, com muita serenidade. Assim, haveremos de continuar. E eu peço a todos, portanto, que evitemos esse comportamento de estar do lado de um parlamentar, mesmo que não seja falando nada, gesticulando, dando risada, fazendo ali uma forma de tumultuar a fala de quem está falando. Eu não vou conceder a palavra ao senhor neste momento, deputado, porque realmente não é esse o propósito da mesa. Não, não vou conceder a deputada da Fernandes. Não, por favor. Vamos dar prosseguimento ao trabalho. É apenas uma ressalva que a mesa está falando. Tem gente cometendo crime aqui na comissão, seu presidente. Eu posso levantar uma questão de ordem ou eu vou ser lançado? Crime ao vivo. Vamos notar o que aconteceu aí agora, o Arthur Maia dando esse puxão de orelha no Abílio, que o Abílio, esse cara, ele já está causando, já faz bastante tempo, né? Desde o começo da CPMI, não sei se vocês lembram... O Abílio é o careca aqui, né? É, esse aí, esse careca aí, exatamente. Inclusive, ele ficou conhecido como deputado do Aeroluc, porque na primeira sessão da CPMI, ele chegou ali sem estar com as roupas formais, realmente parecia que estava de pijama, a verdade é essa, parecia que estava de pijama, e ficou causando tanto que daí a deputada Erika Hilton do pessoal pegou e falou, esse cara chega aqui de Aeroluc? Presidente, pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem. Eu quero fazer só uma indagação, se não há uma veste prevista pelo regimento da casa para que deputados e senadores possam se manifestar. O deputado vem vestido da forma como quer, como se fosse um Aeroluc, e ainda quer tumultuar os trabalhos da CPMI. Então, eu pediria a vossa excelência que se fizesse cumprir o regimento para que o deputado respeitasse os trabalhos da CPMI. Vossa excelência está correta. E o mais engraçado é que a gente viu o Arthur Maia, aí o presidente, dar um puxão de orelha nele, mas isso não é a primeira vez que aconteceu, ele já deu outro puxão de orelha ali no Abílio, mas a hora que estava saindo da sessão, o Abílio pegou o Arthur Maia e gravou o videozinho com ele, o Arthur Maia falando, não, a gente sabe, eu tenho que chamar atenção, porque faz parte do nosso trabalho, mas a gente sabe que o Abílio é um deputado super atuante, não sei o quê, gravando o videozinho com o Abílio para as redes sociais. O Abílio é um deputado atuante, às vezes no calor da emoção, a gente tem que agir de uma forma mais impositiva, mas ele dá uma contribuição importante, trabalhando aqui na CPI, como os outros deputados, tanto eu como ele, como os outros parlamentares, nós queremos chegar à verdade, isso é o que importa para o Brasil. Está fazendo um bom trabalho. Então, é assim, a gente tem que ficar aqui, até que ponto que esse puxão de orelha realmente é de verdade, sabe? Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, está sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita, muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para a fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo, até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali, no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto, aumenta suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa a comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar a coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você, você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome, fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. Amém.